Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite Nesse vídeo vou mostrar pra vocês como que resolve o desafio da semana 11 Para você encontrar uma rosa na fazenda do aço ou no pomar Bom, olhem só, aqui no pomar né, que fica mais ou menos no centro do mapa Vocês vão vir aqui ó, nessa casa branca, entrando por essa porta Vocês vão encontrar a rosa ó, bem aqui do lado Então é só vir aqui né, coletar essa rosa Ou você também pode fazer o desafio né, na fazenda do aço Que fica aqui ó mano, do lado aqui do riozinho, essa casa aqui Meio que de madeira tá ligado Vocês veem aqui do ladinho dela E olhem só, bem na parte de trás onde tem aqui a porta Do lado aqui do milho Você vai encontrar essa rosa para coletar e completar o desafio também ok Mas então é isso mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja né, também eu ia ficar muito grato Com a força que você tá dando aqui pro canal ok Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui